Salve, salve gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui, é como você crescer seu Instagram agora, aqui nesse canal. Tô passando esse vídeo aqui hoje pra vocês a pedido de seguidores meus lá do meu Instagram. Então se você não me segue, vai pra passando aqui na tela, já me segue lá. Lá eu posto os partidores, um pouco do meu dia-a-dia. Basicamente coisas que eu não posto aqui no canal. Então me sigam lá, você que ainda não me segue. E é isso. Se inscreve aqui no canal se já você gostou dessa ideia. Vou estar mostrando pra vocês algumas métricas. Tudo um pouquinho, um pouquinho de cada coisa, como vocês podem trabalhar pro Instagram de vocês crescer também. Firmeza? E não esqueçam que eu tô dando aula online, ainda tem vagas com a mentoria. E eu garanto que vocês não vão se arrepender se vocês fizerem isso comigo. Firmeza? Então não esqueçam a aula online e a mentoria junto por um preço muito bom, muito acessível pra todos. Firmeza? Então é isso. Vamos lá comigo e espero que as dicas ajudem vocês demais aí. Vamos lá. Beleza, gente. Olha só. Eu abri aqui o meu Instagram pra vocês verem. Aqui pra ficar um pouquinho mais detalhado, né? Tem aqui a bio. A sua bio, que é isso aqui em cima. Ela tem que ficar bem. Aqui a bio, ó. Ela tem que ficar assim, ó. Ter as informações básicas, né? De quem você é. Pras pessoas que entrarem no seu perfil, elas terem uma base, né? Do que vai ser, né? Do que elas vão encontrar, entendeu? No seu perfil logo que elas entrarem. Então aqui no meu tem aqui, assista os stories, que é pra chamar as pessoas pra ir ver os stories. Aqui tá dizendo a localização que eu sou de Manaus, primeiramente, e também de Campinas agora. E que eu sou um dancer profissional, digital influencer e youtuber. E pra quem quiser fazer parcerias, pra chegar comigo via direct, e tem o link do meu canal no YouTube. Certo? Então, aqui é isso. As pessoas vão ver que eu faço várias coisas, né? Então isso vai atrair elas, certo? E aí vamos ver aqui. Ó, o importante é que você seja bem ativo nas redes sociais, ó. Você pode ver que eu tenho aqui os destaques aqui, ó, de cada coisa que eu vou fazendo, ó. Tenho vários destaques de vários momentos da minha vida, entendeu? Então as pessoas podem se sentir íntimos de você ali, né? Já vendo seus destaques e tudo que você já gravou antes ou que você ainda tá gravando, né? Ó, hoje, hoje eu publiquei essa, essa publicação aqui. Se você ver esse vídeo, vai lá dar uma curtida nessa publicação minha, falou. Publiquei essa também, entendeu? E é isso. E você vai trabalhando a sua. Eu publiquei esse Reus também aqui, que tá bem da hora. E você vai trabalhando isso dentro da sua. Ó, aqui tem uma mentoria que eu dei pro Tubarão, ó. É muito da hora, gente. Ó, vocês quando forem trabalhar as suas publicações no Instagram de vocês, vocês têm que fazer a seguinte forma. O que que vai atrair seguidores e pessoas novas, né? Não basta ser seguidores. Tem que ser seguidores de todo lugar, do Brasil ou do mundo. Vocês vão colocar aqui em cima. Aqui em cima tá escrito, ó, Brasil Campinas, que é a localização de onde eu tô. E aí, vocês vão fazer uma breve descrição aqui. E sempre tem que deixar um gatilho na descrição. A descrição não pode ser, não pode ser uma coisa, assim, muito simples, entendeu? Tem que, vocês têm que falar um pouco sobre o momento do vídeo ou foto na descrição. E deixar um gatilho pras pessoas interagirem com a sua publicação, ó. Aqui eu falo sobre o início da mentoria com o Tubarão e tudo. Fiz com o Tárcio também, que já tá colocando em prática. E aí, eu coloco aqui, ó, venha você também. O que que significa esse venha você também? Significa que eu tô atraindo as pessoas pra vir conhecer a minha mentoria, a minha aula online, entendeu? Então, se nas suas publicações não tiver esse tipo de gatilho, como é que as pessoas vão se sentir interessadas em entrar no seu perfil ou no que você tá divulgando? Elas não vão, entendeu? Elas vão dar uma curtida e isso, ó. Não vai passar disso. Mas, também, você pode, também, usar outro tipo de gatilho, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tem outra questão. Vocês têm sempre que usar isso aqui, ó. As hashtags. As hashtags é a seguinte, ó. Mentorinha online, aulas online, autoconhecimento, aulas presenciais, breaking olímpicos. São temas que, aparentemente, estão em alta no Instagram, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui uma outra publicação onde eu trabalho a questão do... A questão do gatilho, né? Deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês aqui uma bem... Bem trabalhada. Ó, essa aqui. Nessa publicação, eu coloquei que feliz dia da dança, né? E eu coloquei isso aqui, ó. Pra vocês, seguidores, salvar... Salvar, compartilhar, comentar. Entendeu? Você vai pedir pra pessoas salvarem, compartilhar e comentar. Uma dessas três ações, as pessoas vão ter que fazer. Você pedindo. Ou seja, elas vão curtir ou elas vão salvar. É muito importante você colocar essa função salvar pedindo pras pessoas salvarem os seus posts porque esse salvar aqui ele impulsiona o seu Instagram. Entendeu? Ele... A publicação fica salva e o algoritmo do Instagram, ele impulsiona a sua publicação pra ela ficar mais... Mais... Assim, ela vai... É ser enviada pra mais pessoas, entendeu? Além do que... Tem... Esse fato aqui também, né? A pessoa vai curtir, salvar... E compartilhar. Quando a pessoa compartilha aqui... Ela tá te ajudando a outras pessoas conhecerem o seu conteúdo, entendeu? Então, é muito importante você pedir pras pessoas fazerem isso. Eu vou entrar aqui no meu perfil de novo, né? Aqui é o Insights, que é basicamente o... O que vocês... Vão ter que ver as métricas, né? Do seu Instagram. No caso, nesses últimos dias aqui, eu recebi mais de... Mais de 8,5% de interações. Com o conteúdo em comparação com 17 de maio, né? Até dia 23. Ou seja, deu uma caída no meu engajamento, entendeu? E aqui tem, ó... Alcancei 1.600 contas, basicamente. Isso é porque eu dei uma caída na frequência de postagens. E aí, aqui mostra, ó... Seguidores e não seguidores, com base no alcance. Ó, o azul claro tem mais pessoas seguidoras que estão vendo a minha publicação. E menos seguidores. Ou seja, no Instagram tem muita gente que vê as suas publicações, stories e tal, mas não segue. Ó. Pessoas que interagiram, né? Com as publicações, ó. Foram mais pessoas que me seguem. Com IGTV e os stories também. Aí, aqui... Publicações mais relevantes, ó. Ó, 915 pessoas viram essa. Você aparentemente acha que é pouca, mas imagina. 915 pessoas vendo uma publicação sua. É muita gente. 516, 176. Isso aqui eu publiquei hoje, ó. 176 pessoas. Então, é muita gente já. Publiquei em seguida essa aqui. 113. Entendeu? Então, é muita gente. Ó, aqui o IGTV. Tem pessoas que... Que... Ficam tristes, pô. Que... 662 pessoas viram só o seu IGTV. Mas, gente, 662 pessoas é muita gente. Então, dependendo do conteúdo que você posta, aqui, é muita gente. Imagina uma quadra de futebol com 662 pessoas assistindo você. Essa métrica é referente a isso. Entendeu? Aqui eu botei um outro IGTV anterior, que deu... Não, isso aqui é mais recente. 314 pessoas viram. Entendeu? Então, se for comparar métrica, assim, com a quantidade de pessoas que assistem vocês, é muita gente. As pessoas acham assim, ah, só 300 pessoas. Vê meus stories. Ah, meu IGTV. Gente, é gente pra caramba. Entendeu? Então, esse número, ele cresce conforme você posta mais coisas. E o que tá mais em alta agora é os rios, né? Então, olha aqui. Impressões aqui, até dia do 17 de maio até 23. Pode ver que do dia 23 pra cá, pro dia 31, eu dei uma maneirada, né? Então, as impressões diminuíram. Eu vou mostrar aqui. Calma aí. É, atividade do perfil, ó. 354 pessoas visitaram o meu perfil. Então, são 354 pessoas que vieram conhecer meu Instagram, entendeu? Claro que algumas seguiram e outras não. Isso é totalmente normal. Então, vamos passar pra próxima. Próxima coisa aqui, ó. Essa aqui é o tanto de seguidores que eu tenho, ó. 18.452. Deu uma caída. Pode ver que deixaram de me seguir 134. Mas tranquilo. Isso aí não quer dizer nada. Ó, aqui são as principais localizações. Mas eu não sei se vocês veem esse tipo de insight no Insta de vocês. Mas eu vejo. Ó, as cidades. Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. Os países. Brasil, Itália, Colômbia, México e Estados Unidos. E a idade aqui, ó. Essa aí também dá pra você ver conforme o que você posta, né? Acho que a idade mais alta que me assiste é essa aqui, ó. 55 a 64 anos. E a menor é de 13 a 17. Homens e mulheres, pá. Ó. Meu gênero, quem mais me segue são mulheres. Obrigado, mulheres. Tamo junto. E aqui é o seguinte. Os períodos mais ativos, ó. Aqui são horas. Os períodos mais ativos significa que... Qual são os horários que os seus seguidores mais acessam a sua página? Olha só. Dá um clique. Ó. No caso da minha, é de 9 da manhã até as 10. 9 da manhã, às 9 da noite. São períodos que meus seguidores estão mais ali ativos na minha página, aqui. Então, eu vou postar mais desses horários. Posto 9 horas. Posto 3 horas da tarde. E posto 9 da noite. Ou 7 da noite. Entendeu? E os dias. Ó. Domingo a sábado. Aí, ó. Todos os dias. É de 10 mil ou mais pessoas ativos aqui no meu Instagram. Entendeu? Então, vocês vendo essas métricas aqui, dá pra vocês ficar mais animados, assim, em postar coisas. Porque se vocês param de postar, as pessoas começam a sair do Instagram. Entendeu? Então, é muito importante que vocês continuem postando em 3 horários diferentes. E usar todos aqueles insights. E aqueles gatilhos, né? Pedir pra pessoa comentar, salvar. Pedir pra ela falar como é que foi o dia dela também. E pedir pra ela salvar o post. É muito importante pra que ela salve. E que ela compartilhe também. Então, são 4 coisas, né? 5 com as hashtags. As hashtags eu vou mostrar pra vocês o que significa. Qual a importância da hashtag, né? Colocar aqui. Impostar no feed, né? Vamos ver aqui o negócio no feed rapidão. Deixa eu ver. Aqui, ó. No reels. Epa. Eita, tá dando uma travada ali, parece. Então, gente, olha só. Peguei e postei aqui um reels, né? Aí vou colocar uma legenda aqui. O dia está tão lindo hoje. O dia... Oh my gosh. O dia estava... O que vocês acham? O que vocês acham? Conta pra mim aqui, aí, pá. E aí, pá, pá. Tá comendo que eu partilha. E aí, vocês vão fazer aqui as hashtags, ó. Dia. Lindo, né? Ó, tem 4 milhões de publicações. Vocês vão escolher essa melhor hashtag aqui. Mas as pessoas acessaram ela, né? Aí, lifestyle. Ó, 23 milhões. Entendeu? Pá. Aí... Tarde. Ó. 1 milhão. Tarde boa, entendeu? E aí, beleza. Vocês vão e publicam. Eita. Tá aqui pro meu perfil, que o pessoal tá aparecendo ali. E é isso, ó. Vai publicar aqui, né? Vou publicando lá. Tá publicando ainda. E é isso, entendeu? Vocês usaram o gatilho pra pessoas salvarem o post, comentar, compartilhar as hashtags pra alcançar outros tipos de público e compartilhar, né? Eu acho que eu já falei isso, mas enfim. Vocês entenderam aí. Ainda tá terminando de publicar. Mas, gente, é isso. Não tem muito, muita coisa que... Que fazer pro engajamento melhorar, né? Basicamente é isso. E eu espero mesmo que tenha ajudado vocês. Já tá postando ainda. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Isso foi só algumas coisas que eu mostrei aqui. Sobre como vocês podem trabalhar pra crescer o Instagram, pra conseguir mais seguidores, pra atrair pessoas do seu nicho e de outros nichos, né? Mas aí, quando vem pessoas de outros nichos, você vai começar a trabalhar em cima pra aquelas pessoas não saírem do seu perfil. Porém, se elas saírem, é natural, normal. Você tem que atrair as pessoas pra elas gostarem de você, né? Primeiramente. E aí, conforme você vai postando, a pessoa vai gostando do seu conteúdo e tal. E vai interagindo melhor. Mas, no mais, é isso. Se inscreve aqui no canal se vocês gostaram dessa dica. Compartilhe o vídeo aí. E aí, quem sabe, eu posso fazer a parte 2. Fechou? Então é nóis. Compartilhe o vídeo. E tamo junto.